Fala galera, aqui quem fala é o Marcelo, trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje nós vamos ver aqui se nós achamos a nova coisa que botaram na temporada das 6. Já deixa um like no vídeo, se inscreve. Compartilha aí. Eu vou agradecer muito a vocês, compartilhar e se inscrever. Ah, já chama a nova pessoa. Ah, já chama a nova pessoa. Olá. Ah, já chama a nova pessoa. Ah, já chama a nova pessoa. Ah, já chama a nova pessoa! Ah, já chama a nova pessoa. As Agora eu estou com sorte Pump azul, eu não faço azul Isso só para nós Balan Eu não vou entender o jogo de primeira para vocês Vamos testar Aqui Aqui Estão 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 RAPAIS SESSO DEMAIS Achei o balão de novo para você dizer SESSO DEMAIS RAPAIS Dois balões Eu quero voar Agora sim Olha o novo negócio de zumbi Aí galera, pra vocês aí Vocês que queriam ver o novo item Eu peguei ao vivo aí pra vocês Sim Mas é que eu já peguei o balão Agora você já poderia Dar aquela ajuda no canal Deixando aquele like Né Deixando o vídeo Ah, devo mostrar Peguei a nova arma do jogo Peguei a nova arma do jogo Peguei a nova arma do jogo Galera, vou aí Peguei a nova arma do jogo Terno Peguei a nova arma do jogo Peguei a nova arma do jogo Deixa eu... Sexto... Um fuxa... Um fuxa... Um... Um fuxa... Um... Um fuxa... Um... Um... oi olha que chileira oi que por favor que chileira ai . . . . . . . . Ah, cara ladrão reinado. Ah, cara. O que é que eu vou levar? 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 O que é que eu ponho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Cela realmente é importante... 5 balas, ei pera ai, vou descer, vou descer, meu deus, vou descer ei solta, ai tu descer, tu descer uuuu, pera ai louquinho ai, sabia que ia acontecer isso eu pensei que não dava dano de pedra, me ajuda eu pensei que não dava dano de pedra, meu deus galera, vou aqui para o passeio vou aqui para o passeio preciso matar ninguém que dei tudo que dei tudo O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?